Oi pessoal, boa tarde! Tudo bom com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu ganhei esse presente da minha mãe. A loja se chama Mustache. Olha só, vocês põem lá no Google Mustache creio que é .com.br. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, só para conferir, tá? Essa aberturinha porque eu fiquei curiosa, só que eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero mostrar para vocês esse presente que veio da minha mãe. Olha que lindo, gente! Deixa eu finalizar aqui os rasgadinhos. Que coisa mais linda! Deixa eu virar aqui para vocês primeiro. A gente abre aqui, ó. Olha que fofura! Olha só! Vem esse mimo, que coisa mais linda escrito na mão, tá? Ó! Aquela canequinha de você mexer no celular, sabe o touch no celular? E ainda tem um recadinho que eu vou abrir aqui para vocês para mostrar. Olha só! Muito fofinho! A cor eu amei esse lilás com rosto, sabe? Ó! Mustache, mustachestory.com.br. Aqui está o endereço deles, tá? Caso vocês queiram entrar. E a cartinha está escrita. Olá, Mustachete! Que legal! Nada melhor! Nada melhor do que abrir uma caixinha rosa, vestir o melhor sorriso, se amar, se mimar, aproveite cada instante. Look do dia, autoestima. Beijos, equipe Mustache! Que lindo! Olha só! Que legal! Obrigada, equipe do Mustache, tá? Aqui são recebidos pago, porque foi pago. Olha que lindo! A minha mãe que me deu. E eu quero abrir aqui junto com vocês, porque eu achei muito fofo. A embalagem, né? O mimo e vestido. Eu vou contar para vocês como é que eu descobri esse vestido. Eu entrei num site de fornecedores e lá mostrava a mulher desfilando o vestido. E eu fui atrás, na internet, coloquei todo vestido que eu gosto, qualquer roupa que eu gosto. Eu vou no Google Lens. Printo, vou no Google Lens. E procuro. Gente, deu tanto trabalho. Eu fiquei uma semana, mas eu encontrei ele aqui, ó. E ele não é baratinho, vou falar para vocês. Mas em compensação, é muito bonito. Eu vim aqui. Tô até com ele, porque ele é branquinho. Eu acabei de pintar meu cabelo. E ele manchou. Esse vírgula é lá, depois que eu usar ele. Claro, né, gente? Olha que chiqueza! Isso vem aqui, ó. Parece de princesa. Olha só! Gente do céu! E eu vou usar ele. O chá das senhoras. Tchau, tchau. Tchau.